O grande diferencial dessa nossa filosofia são as bioadaptações, só que quanto mais apinhado for, melhor será o resultado da bioadaptação. Quando tiver um paciente que ele tenha um potencial de bioadaptação reduzido, porque o segundo molar não está vestibularizado, porque não tem o canino vestibularizado ou porque não tem uma quantidade de apinhamento significante, eu posso iniciar com o fio 014 expansivo e associar os elásticos, lembra dos elásticos? Porém, qual é o problema desses elásticos? É fazer com que o paciente use os elásticos, então a gente depende da colaboração do paciente. Pensando nisso, nós hoje usamos um dispositivo, um auxiliar, que vai potencializar a bioadaptação nos casos que eu preciso dessa bioadaptação e o prognóstico é negativo, é ruim para que aconteça essa bioadaptação natural. Então, a gente usa um dispositivo de um sobrearco, chamado de overlay. Então, esse arco vai expandir essa arcada e eu não vou precisar da colaboração do paciente para que ele use o elástico. Então, não vai ter elástico, é o sobrearco que vai realizar essa bioadaptação. Então, sempre usando o protocolo do PEXA e aí, dentro do protocolo, eu tenho que a filosofia da bioadaptação, eu tenho que trabalhar todos esses pontos. Fazer o meu diagnóstico, trabalhar com o bráquete autoligado, iniciar com o fio 014 níquel titânio termoativado, eliminar o atrito, lembra? Trabalhar binding, knotting, quando eu quero, bind, quando eu quero, knotting. Usar os elásticos precocemente, fazer os levantes oclusais, levantar todos os dentes, quer dizer, entrar, desocluir os dentes e o posicionamento dos wings, que a gente chama de wing system. Então, isso está nos 10 passos do PEXA que a gente viu durante todos esses dias. Porém, agora a gente tem uma dica clínica de grande valia para vocês, que é eliminar a colaboração do paciente e obter o resultado mais rápido dessa bioadaptação transversal, que é usar o overlay, que seria um sobrefio ao fio de alinhamento e nivelamento. Então, esse fio tem algumas características de confecção, de ativação e de material. Então, vamos lá. O sistema autoligável agora passa a ter mais um acessório. Lembra que eu falei quais eram os acessórios do sistema autoligado? colaboração, elástico, mini implante e protrator mandibular. Agora, entra mais um chamado de overlay ou sobrefio. Então, isso não é overlay. Eu peguei, navegando na internet, navegando na internet, eu não sei nem aonde eu achei isso daí e falei, não, eu preciso colocar que isso não é o overlay. Não sei qual seria, eu acho que essa seria uma técnica 3D, 1D, 2D, 3D. Uma técnica tridimensional 3D. Não, o overlay não é isso. O overlay seria um fio de calibre 0.8, que vai envolver o sobrefio, o fio de alinhamento e nivelamento, ó. Então, eu vou ter aqui o engate de um lado, o engate do outro lado e esse overlay é feito de TMA 0.8. O ideal seria fazer isso com o fio Gunmetal. Só que a gente ainda não tem esse fio Gunmetal no Brasil. Após o congresso lá da Alemanha, vocês vão ter disponibilidade desse fio aqui no Brasil, tá? Com o Filipe e o Janildes e o estudo que ele está fazendo do mestrado dele é estudar o overlay. Então, ele estudou que o overlay, está estudando, né? Não está finalizado ainda, mas ele já tem dados que o overlay, na mesma ativação do Gunmetal, entenderam? O Gunmetal passa 50% menos força para as estruturas de suporte. Então, é o ideal, gente. No autoligado, a gente tem que entender que menos, para nós, é mais resposta, tá? Então, vamos lá. A confecção vai ser a mesma, é tudo igual. Você só vai mudar a liga, só vai mudar o material. Hoje, a opção é fazer de TMA. Sim, mas aí é mais força ainda, você deveria diminuir mais a ativação. Então, o TMA passa para mim uma força um pouco mais leve. E a ativação, ela pode ser unilateral, bilateral, simétrica ou assimétrica. Eu vou colocar e vou ativar da maneira que eu preciso. Eu preciso expandir só um lado. Eu vou fazer uma ativação unilateral. Eu preciso ativar os dois lados. Porém, um lado eu preciso ativar na região de molar e, no outro lado, eu preciso ativar na região de pré. Então, é uma ativação bilateral, porém, assimétrica, tá? Então, eu posso ativar da maneira que for. Na literatura, nós vamos achar que arcos mais longos para estar em trimolares, eu devo usar o fio 08 ou 09. Em ativações mais curtas, o 07 e o 08. Então, você vê, é 07, 08, 08, 08 para todo mundo. Eu uso o 08 para todo mundo e aí eu não preciso comprar 07, 08 e 09, tá bom? Um fio 09, aqui na frente, o volume é bem significativo. Então, o 07 e o 08 é o que a gente usa. TMA 08, tá? É, o Gun Metal. Depois, escrevo aqui para você, Gun Metal. Aqui, ó, Gun Metal. Gun Metal. Arcos de fios de Gun Metal. Então, vamos lá. Particularidades. Como tudo tem detalhe e para que você tenha sucesso, você tem que dar ênfase a esses detalhes, tá? Então, a colagem. Sempre me pergunto, tem que fazer a colagem diferenciada? Não, a colagem é a mesma. É só o sobrefio que vai abraçar esse sistema. Levante. Eu fiz um teste e fiz com e sem levante para saber se eu tinha o resultado. Deu resultado para mim com o levante e deu resultado sem levante. Porém, eu percebi que com o levante foi mais rápido. Mais rápido. Então, faça o levante, tá bom? Vantagem. Elimina os elásticos e a colaboração do paciente. Então, não tem mais aquela discussão que a gente tinha. Você está usando elástico? Estou. E aí, você não tinha resposta. Você está usando elástico? Estou. E você não tinha resposta. Você certificava, então, às vezes, sem o parâmetro de avaliação, a não ser a não resposta, né? Para definir se o paciente tinha ou não tinha usado elástico. Então, agora, eu preciso desses alicates para fazer o fio. São alicates que você tem no consultório. Um 139 bom, de pontativa bem fininha, para fazer o looping que vai encaixar no fio, bem pequenininho, tá? O de la rosa para contornear e o alicate de corte de fio grosso, já que eu estou trabalhando com fio 08. Tá bom? Então, como é que funciona? Então, como é que funciona? Eu vou fazer uma ativação de 180 graus. Estou fazendo o looping. Faço uma dobra de 180 graus. Nessa dobra, você percebe que tem um segmento de reta aqui? Percebe? Eu corto esse segmento de reta para ficar só com curva. E aí, eu fecho o looping, tá? Depois, eu vou voltar ele para que ele fique no longo eixo do fio. Aqui, o looping está para baixo, certo? E aqui, eu vou deixar ele no longo eixo do fio. Quando eu volto para deixar ele no longo eixo do fio, abre um pequeno gapzinho, um pequeno espaço. E é esse pequeno espaço que eu vou usar para laçar e envolver o fio de alinhamento e de alinhamento. Depois, eu faço uma dobra de 90 graus em direção aos brackets. E repito o processo do outro lado. Tá? E vou fazer a instalação do overlay. Tá? Na região que você precisar. Preciso na região de pré, vou colocar na região de pré. Preciso na região de molar, vou colocar na região de molar. A forma que você quer. A forma que você quer. É ativa do jeito que você quer. Então, eu posso estar trabalhando com que fio no alinhamento e nivelamento? Todos esses fios. Por que eu coloquei 19 por 25 de aço, 17 por 25 de aço, de aço, termoativado, 16 por 22 termoativado? Porque você está recebendo essa informação agora. Então, você vai ter algum caso lá no seu consultório que o paciente já vai estar com esse fio mais avançado e você não precisa voltar para o 14. Você continua usando esse fio, só que você vai precisar ativar mais o overlay. Tá? No nosso sistema, montamos o aparelho dele hoje, eu já posso envolver o TMA com o fio 014. Com o fio 14 por 25. Calma. Tudo tem seu tempo. Aguarde os próximos capítulos. Por exemplo, eu posso colocar de um lado, sei lá, entre um lado e botar para o próprio preso. É assim mesmo. É assim mesmo. De duas uma. Não, não. Não. Duas uma. Ou você estava no WhatsApp vendo aí alguma coisa. Eu dormia. Ou estava na foto. Ah, dormia. Não, porque eu já falei isso, acabei de falar. Estou brincando. Você pode fazer ativação bilateral, olha aqui, bilateral simétrica ou bilateral assimétrica. Quero expandir do lado direito o molar, quero expandir o lado esquerdo o pré. Então ele vai ficar bilateral assimétrico. Do jeito que você precisar, você ativa. Posso querer só de um lado. Então eu vou deixar passivo de um lado, ativo do outro. Você faz o que você quiser com ele. Nós vamos ver aqui agora. Então, pela minha experiência, eu percebi que para ter um maior controle de inclinação vestibular, é usar o fio 14 por 25. Porém, vai ter o caso do 014 com uma maxila extremamente atrésica, com um apiamento anterior extremamente significativo, que se o paciente não usar o elástico, corre o risco de projetar esses dentes para frente. Então eu vou colocar o overlay no 014. Então usa no 014 e no 014 por 25, tanto faz. Lá no seu consultório, se você tiver um alinhamento mais avançado e você precisar expandir um pouquinho mais, você pode estar usando o overlay também. Desde que o fio seja níquel titânio ou, de preferência, termoativado. Então, olha lá, de acordo com o aumento do calibre do fio, você vai aumentando a ativação do overlay. Olha lá, 17 por 25 e no 19 por 25 ele entra reto. No Gunmetal, você não vai precisar fazer a contorneamento desse fio. Ele entra reto assim. No Gunmetal, ele vai entrar reto assim e vai dar metade da força de ativação do que o TMA. Para mim, aqui nessa situação, então agora, de acordo com o calibre do fio, eu vou deixando ele menos ativo ou mais ativo. Então, já que eu vou estar usando o fio 014, na Itai Termo, eu deixo essa distância aqui por volta de 1 centímetro. 14 por 25, 1 centímetro e meio. 2. Então, 014 de 1 centímetro, 14 por 25, de 1 centímetro e meio a 2. Posso promover uma ativação um pouco maior. Tá? Não posso colocar ele 100% aberto num fio 014. Ele está extrapolando a força, não vai dar tempo de ter a remodelação dentro alveolar que eu preciso para remodelar e os dentes vão inclinar. Então, é força leve. Lembre-se de novo, no sistema autoligado, menos é mais. Tá? Então, vamos lá. Ativo, prendo onde eu quero. Aqui eu estou fazendo o quê? Uma ativação simétrica bilateral na região de molares. Tá? Então, olha lá. Com 30 ou 60? 30? 30. 30 dias. Tá? Não, é isso mesmo. 30 dias. Agora, eu vou fazer uma assimétrica. Olha lá, como você me perguntou. Assimétrica. Eu, unilateral, o lado esquerdo do paciente eu não quero ativar. Vamos dizer que está normal. Do lado direito tem uma mordida cruzada, uma mordida em topo, alguma coisa assim. Então, esse lado vai estar estabilizado, só o outro lado que eu quero expandir. Então, a característica desse fio tem uma característica específica para isso. Então, o overlay do lado que eu não quero expandir, ele tem que estar 100% contorneado sobre a arcada do paciente. Então, eu tenho o lado ativo e o lado passivo. Do lado passivo, ele tem que ser o mais longo e contorneado. Tá? O mais longo e contorneado. Então, ele vai acompanhar os dentes e vai ter o arco mais longo. No lado ativo, ele vai estar com a ativação de um centímetro, porque aqui é o fio 014, e não vai estar contorneado, não vai estar acompanhando o fio. Olha o que você me perguntou. Se eu quero uma ativação unilateral e um lado passivo, eu tenho que amarrar o fio passivo. Eu pego o fio de amarrilho, envolvo os dois fios, amarro e dobro para dentro. Tá? Cuidado para você não amarrar isso com força e criar deflexões no fio aqui, em direção ao fio de overlay. Então, amarra. Para que isso não fique andando, ou alguma pontinha espetando o paciente, depois você vem com uma resina flow e coloca em cima de todos eles, para não fechar nada, nada, nada machucando o paciente. Tá? Vamos lá. Então, assimétrica bilateral. que você me perguntou, eu quero expandir na região de press e quero expandir na região de molar. Então, ele vai estar ativo dos dois lados. Com ativação bilateral. Um centímetro dessa região, um centímetro daquela região. Certo? A simétrica ou simétrica bilateral vai estar assim. Um centímetro de cada lado ativo. Vou encaixar onde eu amarro, sempre procurar amarrar na lateral, entre o incisivo lateral e o central. Nessa região. Quando eu amarro aqui, eu não quero que o dente lingualize. Então, se eu amarrar fio a fio, não haverá lingualização desses dentes anteriores. Se eu quiser que ele lingualize um pouco, eu vou ter que amarrar no dente. A resposta é de lingualização do dente. Imagina que o fio está aqui, quando ele abre, ele vai para a lingual. Tá? Então, se eu não quero que lingualize, eu amarro fio a fio. Se eu quero que lingualize, eu amarro no dente. Tá? E vai expandir sem o paciente usar o elástico. Você tem que chamar a atenção para o paciente em três aspectos. Primeiro, concorda que existe um, vai criar mais um vão, mais uma barreira. Pode acumular um pouquinho mais de alimento. Então, eu pedi para ele evitar bacalhau, coisas muito fibrosas, peito de frango, porque pode acumular um pouquinho mais de alimento. Então, ele vai ter que caprichar mais na higienização. E a dica na hora de dormir, não pode dormir de lado e em cima da mão. Porque aí é osso comprimindo o overlay. Ah, mas eu só durmo de lado. Põe a mão debaixo do travesseiro. E o travesseiro entre a tua mão e a tua bochecha, para evitar machucar a bochecha. Tá? O engates do overlay, aqui eu posso colocar, ó. Não pode encostar o overlay nem na mesial do acessório, nem na distal do outro acessório. Ele tem que estar entre os dois acessórios. Tá? Entre os dentes. Tá bom? Então, vamos lá. Fiz a sequência de arco. Após... Opa! Deixa eu voltar aqui. Desculpa, bateu aqui. No lado da ativa, eu não tiro o 14 e 14 do segmento, não? Não. Tira, não. Então, ó. Pós-bioadaptação com overlay, qual é a sequência de arcos? Eu não expandi essa arcada? Tá? Então, tá tudo alinhado, nivelado. Eu expandi. Qual o fio que eu vou colocar? Não posso colocar o 14, 14 por 25 ou 14 por 25 expandido. Eu vou ter que individualizar agora aqui. Tem que ser um fio de aço e pré-contornado. Entendeu? Não expandiu? Não criou? E eu sempre falo pra gente fazer um arco sobreexpansivo. Eu deixo 5 milímetros aqui, 3 milímetros a mais de cada lado na região posterior, como uma encoragenzinha maior pra não ter a recidiva, caso, pra não ter. E aí, então, eu venho aqui e faço aquela tomada em cera. Lembra que eu falei da tomada em cera pra vocês? Diagramo o fio sobre os acessórios ortodônticos que eu marquei na cera. E aí, esse fio agora, ele é diagramado a aço, revenido, tratamento térmico e coloca na boca do paciente. Certo? Isso. Pode fazer. Tá bom? Então, agora, dentro desse panorama que a gente tinha, entra também o dispositivo do overlay. Tá bom? Então, só pra você ver uma situação desse caso clínico, ó. Por exemplo, é uma paciente classe 2-2. Pra mim, um dos casos mais difíceis de serem tratados em pacientes adultos, porque se você não tiver o controle sobre o overjet anterior, provavelmente vai virar cirúrgico, ou você vai precisar, às vezes, fazer extração de primeiro pré pra retrair. E a face do classe 2-2 não é uma face ruim. Então, ela tinha essa característica, ó, de classe 2-2 aqui na frente, ó. Classe 1 de molar do lado direito, classe 2 do lado esquerdo. Então, seria uma classe 2 subdivisão esquerda com as características dos incisivos de classe 2, ó. Incisivos centrais verticalizados e os laterais vestibularizados. Então, eu precisava fazer o quê? A expansão desses dentes e impedir que esses latas centrais vestibularizassem demais. Então, o que que eu fiz? Overlay mais 0,14 termoativada. Então, olha lá. Eu não quero que esse dente entre, lingualize, amarrei neles. Como esse incisivo tem essa característica de estar um pouquinho verticalizado, teve nessa paciência, nessa paciente, essa diferença que o fio ficou com um pouquinho de volume maior na região anterior pela retroinclinação dos incisivos superiores. E tá aí o overlay, TMA, 0, engatezinho, engatezinho ali, ativo pra ajudar a expandir e controlar a vestibularização desses incisivos superiores e trazer esses incisivos laterais pra dentro. Então, tá vendo, ó. Uma situação, eu falei, o ideal seria no 14 por 25. Porém, aqui não dava pra esperar. Eu tive que colocar no 14, tá? Qual seria a outra opção? Botões nas linguagens dos prés e elástico. Só que se a paciente não usa. Aí, eu complico o caso clínico. Tá bom? O senhor, e pra evitar esse deslize, pra não encostar na mesa e a distalte dos brácteos, esse é o marrinho que vai segurar? Ele trava, é. Ele trava, é. Trava. Então, ó, numa região, numa visão frontal, como que ele fica. Sim, sim. Aí, um zoom pra você ver, ó. Parece um AI. Parece um AI. E ali, mostrando aqui a distânciadinha que ficou dos incisivos centrais superiores. De um lado e do outro. Os levantes, ó lá. Levante o clusal. E aí, então, o aspecto do overlay. Incomoda um pouco a estética? Incomoda. Mas eu vou falar pra você. Se você virar pro seu paciente e falar, eu tenho essa opção de usar esse arco, ou eu vou ter que colar os botões na lingual e você tá usando elástico. Qual que você acha que ele vai preferir? Todos preferem isso aqui. Só do fato de não ter os botões, que não vão machucar a língua do paciente. E aquele compromisso que o paciente tem que assumir de usar os elásticos pra contribuir com o tratamento. Então, aí, esse overlay elimina esse problema e os pacientes acabam optando por usar o overlay. Compromete um pouco a estética? Compromete, mas também não é nada demais, né? Nada demais. Quanto tempo esse overlay fica? De uma liga boa, de um material bom, já tirei overlay em 15 dias. Três semanas, um mês, dois meses. Então, é coisa rápida. Não é coisa que vai incomodar tanto o paciente. Então, quanto melhor for o material que você estiver usando, mais rápida será a resposta que você vai obter. Tá bom? Então, olha lá. Iniciar os pós-60 dias. Então, a expansão, onde criou a possibilidade de alinhamento e nivelamento desses dentes, sem projetar esse incisivo pra frente. Então, a gente ganhou em transversal, sem projetar esses incisivos pra frente. É, o canino ali tá com um giro, uma giroversão bem grande, né? E é como eu disse ontem, né? Esse canino não é fácil de corrigir. O canino, você vai perceber que pra corrigir a giroversão dele, ele é um pouco lento mesmo. Pela conformidade cônica até do seu alvéolo, né? Então, aqui eu passei esse fio pelas pontas de cúspide aqui, pra gente ter uma noção. E aqui, expandido, ó. Pra você ver o quanto expandiu essa arcada aí da paciente. Tá? 60 dias. Se eu precisar mais, mantenha o overlay. Tá? Mantenha o overlay. Causar essa expansão. Percebe que expandiu e o dente não lingualizou? Então, não adianta eu querer colocar um overlay com ativação mais do que um centímetro de cada lado. Porque depois você vai ter que corrigir essa inclinação. Aí você tá causando mais um problema, mais algo pra você corrigir que não existia. Tá? Então, de novo, lavagem cerebral. Sistema autoligado, menos, é mais. Tá? Chegou pra olhar, se tiver menos um centímetro, você dá uma expandidinha. Você pode dar uma expandidinha. Você vai mostrar como assimétrico? Nenhum, cara. O acidente que tem, às vezes... Assimétrico. Assimétrico. Não, assimétrico eu acho que não tem aqui nessa aula. Então, olha como você vê a inclinação do dente pra lingual, ó. E a bioadaptação, a inclinação pra vestibular e a expansão, como muda a angulação do dente, a inclinação. Então, se eu precisar mais, eu mantenho, pelo tempo que eu precisar mais. Tá? E aí montou o inferior só depois de 60 dias. Passar isso pro paciente, ele entender do que você precisa, pra ele não ficar te cobrando. Vou montar o aparelho hoje, vou montar o aparelho hoje. Então, você passa a ideia pro paciente. Um caso clínico 2, só pra você ter uma noção. Ah, acredito que isso aconteça na maxila, mas será que acontece na mandíbula? Essa paciente já tava com um fio de alinhamento e nivelamento mais grosso. Ela tava com 14 por 25 de aço inferior. É. Termoativado inferior. Então, eu coloquei o overlay no inferior com ativação assimétrica. Ótimo. Só do lado direito. Aqui, eu não queria expandir. Se eu não me engano, foi isso mesmo. Vamos ver aqui. E aí, então, ela tinha uma mordida quase que de brode ali. Então, como é que eu poderia resolver isso? Põe um fio em cima mais rígido, um aço, 14 por 25. Colo botões nas linguais dos pré-molares, fio inferior flexível, um 0,14, naitai termo e elástico. Pra o paciente usar. Ou fio, nesse caso, ela já estava com 14 por 25 termoativado e eu associei o overlay com ativação de 1 milímetro, 1 centímetro e meio até 2 centímetros. Então, corta, rebate pra dentro e põe uma flow aqui, ó. Pra isso não ficar machucando o paciente. O fio não fica nem mexendo nada de um lado pro outro. Aí é o problema da mordida. Então, 14 por 25... Ah, não. Aqui eu ativei os dois lados. Pra expandir um pouco os dois lados. Então, 14 por 25... Coloquei ali, amarrei nos dentes pra eles darem uma lingualizada. E depois de 30 dias... Olha a resposta que teve do lado de lá, ó. Olha como já melhorou. Dá pra tirar? Não dá. Lembra que estava quase de brode ali, ó. Então, olha como melhorou. Vai ficar mais quanto? Vem daqui 30 dias de novo. Então, o tempo que precisar pra você resolver o problema. Tá bom? Então, olha aqui uma sobreposição de uma oclusal com a outra. Pra você ver o quanto expandiu. Aliás, vai ter essa imagem aqui, já, já. Agora, ó, você tem essa oclusal, que teve... Que estava com o fio nessa situação. Aí, agora, após o efeito do overlay, olha onde foi o fio. E aí, você elimina o uso do elástico. Tem o efeito durante todo o período e eliminando a colaboração do paciente. E os dentes, como eu respeitei o nível de força, como eu respeitei o nível de ativação, esses dentes não estão inclinados pra vestibular. Então, não exagere na força. Uma dica que vem contornear esse overlay, aonde que eu pego pra contornear? Não, sempre eu não faço contorno. Porque, no começo, eu fazia o contorno nessa região, a ideia é sempre essa. Começava a ter pressão demais no canino e no canino. Então, você faz de posterior até o canino. De posterior até o canino. E, na frente, na hora que você colocar, ele faz a curva. Tá? Não sei se vai ter a outra imagem, mas eles foram pra... Isso ficou bom, né? Olha lá, que perfeição. Mas vamos ver se... Mas ele foi pra dentro. Então, esse é mais um recurso fantástico, porque o paciente, eu livro o problema de... Tá usando elástico? Não tá usando elástico? Mãe, olha, ele precisa usar o elástico. Pai, ela precisa usar o elástico. Então, você elimina esse estresse que, às vezes, acontece no consultório, pela não colaboração do paciente no uso de elástico. E aí, às vezes, você dá uma previsão de tempo de tratamento. Tá chegando perto daquela previsão e você tá longe pra finalizar. Por quê? Porque perdeu tempo lá atrás que o paciente não usou o elástico. E o tempo vai aumentar. Então, aqui eu consigo trabalhar naquela margem, naquela estimativa de tempo que a gente deu. Por quê? Porque eu não tenho a colaboração do paciente. E eu tenho o efeito do resultado aqui trabalhando pra gente, do overlay. Ok? Era isso que eu tinha que mostrar pra vocês. Depois, vocês podem usar esse overlay em todas as situações. Só isso que eu falei. Entendam o fio que vocês estão usando pra não extrapolar na força que vocês estão usando. Entendam o fio que vocês estão usando.